As obras que acontecem no mercado da Praia Grande fazem parte do processo de revitalização do Centro Histórico de São Luís. As intervenções ainda estão no início. Um novo mercado está sendo construído. É uma obra muito importante para o centro da cidade. Nós estamos aqui, vamos mexer na parte elétrica, hidráulica, banheiros, enfim, uma reforma que há muito tempo o mercado esperava, que os feirantes pediam e nós temos hoje condições de poder avançar. A previsão de entrega de até oito meses. O prefeito de São Luís, acompanhado de secretários, feirantes e do superintendente do IFAM no Maranhão, vistoriou o andamento das obras no mercado da Praia Grande. Na oportunidade foram destacadas as várias intervenções que estão sendo realizadas na área do Centro Histórico de São Luís. Isso vem somar os esforços que o IFAM tem feito na revitalização do nosso centro. A exemplo da Praça Deodoro, da Praça do Panteão, vamos iniciar em breve agora, estamos na fase final de contratação, toda a revitalização da Praça João Lisboa, do Largo do Carmo e a inserção de uma nova praça, que é a Praça das Mercês. Em 1804 foi construído este espaço. A primeira reforma aconteceu no ano de 1865. Já no século XX foi construído este novo espaço, que recebeu o nome de Mercado das Túlias. Enquanto a obra é realizada, os feirantes ocupam ruas do Centro Histórico de São Luís, mas aguardam ansiosos pela entrega do novo espaço. Atualmente o Mercado das Túlias conta com aproximadamente 50 boxes, que comercializam artesanato, bebidas e a deliciosa culinária maranhense. A melhoria é bom, porque o mercado desse, que poderia a qualquer hora ter um problema com incêndio, parece que é 30 a 40 anos que não tem uma reforma dessa, uma reforma estrutural, não é pequenos reparos. Reparo já teve vários, mas de quebrar piso, de ver o esgoto, que nosso esgoto estava todo arrebentado, então foi de grande valia para nós. Além do Mercado das Túlias, vários outros pontos comerciais passam por reforma. A grande maioria dos mercados foram pacificados com relação aos feirantes, aos nossos permissionários. Estamos pouco a pouco começando as obras, já estamos bem avançados, coroadinho, estamos bem avançados aqui nas Túlias, vamos começar imediatamente o mercado da Coab. As ações fazem parte do programa São Luís em Obras. O programa São Luís em Obras não está se limitando só ao asfalto. Nós tivemos no início da semana lá no Angeli, onde aproximadamente 5 km de asfalto serão aplicados lá nas ruas do Angeli, mas a gente tem observado que feiras estão sendo revitalizadas. O prefeito, na semana passada, deu ordem de serviço também para que diversas unidades de saúde sejam revitalizadas.